Comer bem, que mal que tem, e aqui no restaurante Pizzaria do Nego, você come muito bem e paga pouco. É um verdadeiro centro gastronômico, desde 1991, há quase 30 anos, oferecendo o melhor da culinária. É isso aí mesmo, você que já conhece o restaurante do Nego, você sabe do que nós estamos falando. Obrigado, agradeço muito aos nossos clientes que estão nos assistindo, e aquele que ainda não veio aqui, faço convite para vir conhecer o nosso restaurante do Nego. Aqui na Rua Fátima, número 504, nós temos amplo estacionamento, tem uma qualidade do sabor que vai combinar com você, e estamos servindo todos os tipos de prato, um almoço, um buffet quilo, buffet livre, temos servindo também aos sábados aquela feijoada no buffet, à noite, servindo chapeados, pratos alacate, buffet livre, quilo, domingo, aquele marrequinho com repolho roxo, que é a tradição da nossa cidade. E os nossos eventos também, servindo festa de casamento, aniversário, bodas, todos os eventos que você queira fazer. Comunica, faça seu orçamento sem compromisso. Então, a gente está aqui sempre à disposição para bem servir, porque eu sempre digo que a sua presença faz a nossa qualidade. Se nós mantermos os nossos clientes satisfeitos, eles manterão o nosso emprego. Então, eu agradeço muito a você, meu caro cliente e amigo. Muito obrigado. Seja para o almoço ou jantar, Restaurante do Nego é a melhor opção. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.